Hoje é com sobras o meu quadro favorito aqui nesse canal, é onde a gente pode interagir, onde a gente pode trazer conteúdo e onde a gente pode também responder as principais perguntas de vocês. Então vamos para mais um 3 pontos responde, porque hoje é dia de furacão, hoje é dia de atlético, hoje é dia de Arena da Baixada. Primeira oportunidade que a... como se fala? Um conjunto de homens que a rapaziada vai poder frequentar a Arena da Baixada. A gente teve duas festas maravilhosas contra a Maringá e contra a Foz do Iguaçu das mulheres e das crianças, agora os homens também estão liberados. Então vou pedir para você deixar o like, que é muito importante, se inscreva no canal, se você puder contribua. A gente tem ali do lado esse QR Code, permite você mandar um Pix, é só você usar a câmera do seu celular, apontar para ali e escolher um valor que você acha que o nosso conteúdo merece. Mas vamos começar a responder, porque ele é bastante pergunta boa aqui hoje, hoje está interessante. E a primeira pergunta é algo que eu acho bem claro, assim. O maior reforço dessa temporada é a recuperação dos jogadores que não foram tão bem ano passado? Eu acho que sim, mas eu fico me questionando em relação à palavra recuperação. Eu juro que eu fico me questionando. O Canob, ele tem que ser recuperado ou é um processo natural essa demora de adaptação? Se a pergunta fosse muito mais voltada para adaptação, aí eu acho que eu estaria mais de acordo. Porque eu acho que, assim, não é que os jogadores eles estavam mal tecnicamente porque eles viviam uma fase complicada. É porque eu acho que é o caminho natural das coisas. O cara ele chega, ele tem esse momento de adaptação, ele precisa se encaixar ali no modelo de jogo, se encaixar nas ideias do técnico. E um ponto aqui que eu acho que a gente precisa destacar também é que, porra, ano passado o Atlético foi uma bagunça. Vários jogadores não tiveram pré-temporada, tivemos troca de técnico, tivemos vários pontos ali de gestão de clube que não foi legal. Então, assim, a gente passou meses sem o head coach e foram os meses que a gente mais sofreu. Aquele cara não está ali atrás à toa. Então, eu quero reforçar isso. Não foram meses, assim, que o Atlético fez de tudo e os jogadores não davam resposta. Acho que o Atlético também tem responsabilidade neles, mas é claro que o crescimento desses caras, de Canóbio, de Coelho, enfim, é muito legal para que o Atlético ganhe ali jogadores de um nível melhor e, naturalmente, um nível suba. A gente está falando desde o começo do ano que o Atlético tem uma reserva técnica muito interessante, né? De algo que os jogadores podem entregar a mais que não entregaram na temporada passada. Mas eu acho que é o processo. Não é que eles estavam embaixo. Eu acho que eles estavam passando pelo processo, sabe? Mas acho que sim. Vitor Bueno atuando muito bem, Coelho atuando muito bem, Canóbio atuando muito bem. Vem sendo peças importantíssimas. Outra pergunta muito boa e que vocês estão me fazendo pensar hoje. O crescimento do Pabllo é reflexo do crescimento dos outros centroavantes? Tem outra pergunta bem legal depois envolvendo o Vitor Roque também. Roque e Renan Viana? Cara, acho que não. Eu acho que o bom início do Pabllo na temporada tem muito a ver com a qualidade do Pabllo mesmo. Com a capacidade do Pabllo tem ali de ser um cara útil, de ser um cara importante. Na temporada passada, quando ele vivia o melhor momento dele, ele acabou se machucando, ele acabou saindo do time. Era um momento ali que o Pabllo era realmente uma referência. Era muito procurado dentro de campo. Então, com uma pré-temporada, com ele melhorando fisicamente, com ele tendo tempo para se encaixar na equipe, também o nível de competitividade faz que o Pabllo volte a performar de uma maneira mais legal de se ver. O Pabllo é um cara que, assim, acho que tem potencial de superar o recorde dele numa temporada. Eu estou batendo muito na tecla disso, que são 18 gols. Acho que o Pabllo pode fazer 19 ou mais gols na temporada. Até por estar jogando no Campeonato Paranaense, eu acho que os adversários permitem isso. Mas eu acho que o Pabllo entende muito bem o papel dele ali em relação ao Vitor Roque, em relação ao Romulo, de um líder do elenco, de um cara muito importante ali para essa piazada, para esses caras e eles também desenvolverem a partir dos ensinamentos do Pabllo. O Pabllo já passou por muita coisa na carreira, sabe? Então, é um bom capitão ali. A gente fala... Outra pergunta, tá? A gente fala do estilo de jogo do Cap do Turra, de ganhar disputas para atacar com velocidade lá na frente. Que time faz isso muito bem e tem sido sucesso no futebol mundial? Vamos lá. O Liverpool do Klopp, ele teve uma fase muito voltada a isso, que você tinha um meio campo muito forte ali com o Euronaldo, o Mjolnir e o Henderson, que pressionava e acelerava com muita qualidade. O Real Madrid, de certa forma, atual campeão da Champions, tem muito isso na figura do Vinícius, né? Era um time que recuperava a bola em bloco baixo e já tentava olhar o Vinícius como esse cara do um contra um. O Arsenal, ele tem bastante isso. Era um time que o próprio Arteta já falou que o lema é pressionar, pressionar, pressionar. O que o Atlético está fazendo é mais atual, é mais do momento do que parece, tá? Porque a galera às vezes fica, ah não, mas o modelo de jogo do Atlético é muito atual, é muito atual, é muito do momento mesmo. De 0 a 10, qual nota você dá para o trabalho do Paulo Turra até agora? 7. Vou dar uma nota 7. Acho que a gente poderia estar ganhando jogos com mais tranquilidade, mas acho que o conteúdo que a gente vê ali nos jogos também é muito legal de se avaliar, então acho uma nota 7 justa. Enxerga mais alguma necessidade depois da venda do Kaique Rocha? Tô pensando aqui, tá? E essas perguntas, assim, eu separo elas, mas eu mal leio, eu só pego ali do grupo de membros, inclusive viram em membro do canal, e... e não penso nelas antes, né? Cara, a necessidade do Atlético eu gostaria... Eu contrataria um lateral esquerdo, mané. Eu contrataria um lateral esquerdo. Vocês sabem por quê. E sim, é pelo começo de ano péssimo do Pedrinho. Alguma expectativa em reaproveitar o Babi na metade do ano? Isso aí vai ter que ser bem avaliado, né? Babi, ele tá até de titular no Santa Clara, mas também é um time de um nível... Vamos ser sinceros aqui, de um nível muito baixo. Quero deixar isso claro pra vocês, o Santa Clara é um time ruim. Então, naturalmente, o Babi é esse personagem que é titular, sabe? Não é algo, assim, puta mérito do Babi, caralho, o Babi tá jogando pra caralho, o Babi é foda. Não, é assim... É natural... É natural das coisas o Atlético ter ali no Babi. Um jogador pra observar, até porque a característica dele é muito voltada pro que o Atlético precisa de um atacante alto, de um atacante que tem a capacidade de ganhar disputas, sabe? Quero deixar isso claro. É um Atlético que precisa muito disso. Então, assim... Não descartaria. A gente tem que ver a situação do Vitor Roque. Se o Vitor Roque vai ficar ou não vai ficar. Porque a saída do Vitor Roque pode abrir uma brecha ali no ataque. Então, por enquanto, acho que é uma situação de stand-by. Porque muita coisa pode mudar até lá, sabe? Vitor Roque vai terminar a temporada no Atlético? Não. Cravo que não. Cravo que não. É difícil falar isso, mas o Atlético acabou de recusar uma proposta de 35 milagreiros pelo Vitor Roque. Se chegou uma de 35, chega uma de 40, uma de 42. E acho que o Atlético não vai ficar muito nessa de ficar recusando propostas pelo Roque, não. E chegou a hora do momento da nossa pergunta KTO. Que é uma pergunta voltada pro mundo das apostas esportivas. E a gente tenta sempre linkar com o Furacão. E a pergunta KTO do dia é... É uma pergunta que eu não tô conseguindo achar tarde. Não sei por quê. Mas, enfim, é uma boa pergunta KTO do dia. Não sei o que houve, rapaziada. Ah, tá aqui. Tá grandona aqui, eu vou diminuir pra vocês enxergarem. E isso é pra quem quer ganhar uma greminha, né, velho? Óbvio, não é pra comprometer dinheiro do mês. Na KTO, nem a KTO quer que você faça isso. Quer que, pô, você aposte de maneira consciente. Que apostar de maneira consciente é um desafio. Então, o mundo da aposta não vai mudar a sua realidade financeira. Só vai te dar uma graninha a mais ali no final de semana. E é algo que a gente vem falando muito, né? Sobre o ataque do Atlético. O ataque do CAP pode render uma grana? Então, se eu fosse vocês, eu apostaria no ataque do Atlético. Mais de um gol e meio o Atlético vai fazer contra o... Contra o Azulis. Escreve o que eu tô falando pra vocês. O Azulis não tá, essas Coca-Cola é toda. O Atlético tá com uma média de 2.6 gols na temporada. E ainda eu digo mais, vai fazer gol no primeiro tempo, hein? Mais de dois e meio, mais de um e meio, com certeza o Atlético vai fazer. O ataque do Atlético vem vivendo um bom momento. Vários jogadores subindo de rendimento. Então, não perde essa oportunidade, não. E lembra, obviamente, de usar o código três pontos. Usando o código três pontos, você ganha 20% do seu primeiro depósito. Botou 50, ganhou a 10zão. Pra aquela aposta mais difícil, pra aquela combinadona lá. Enfim. Escala o seu Atlético, o seu Atlético titular, depois desse começo de ano. Bento Kelvin. Com muita restrição. Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Fernando. Eric Fernandinho Terans. Canóbio. Com muita dor no coração também, que eu queria botar o Vitor Bueno. Mas o Canóbio acho que tá melhor. Coelho e Vitor Rotti. Mas o Vitor Bueno babando por uma vaga ali. O Atlético é realmente muito favorito no Atletiba? É. É. Assim, eu acho que a imprensa do Paraná, ela tem uma missão de passar uma falsa noção de equilíbrio. Que ela não existe. Quero deixar isso bem claro pra vocês. Essa falsa noção de equilíbrio, ela não existe. Ela não tem... Aonde se basear. O Atlético tem um elenco melhor, o Atlético tem um time muito melhor, tem um time mais entrosado. O trabalho dessa comissão técnica é mais longo que o trabalho do Antônio, que não significa que o Atlético vai ganhar o jogo. Tenho certeza que o Curitiba vai tentar dificultar ao máximo a vida do Atlético. Mas ao mesmo tempo, assim, o favoritismo é nosso. O que não garante nada. A gente vai ter que suar a grama pra ganhar os caras como foi no final do turno passado. O Atlético tem um time mais confiante. Acho que vão pra cima do Azulis, pra ir pra cima do Curitiba. Quem sabe não ser campeão invicto aí desse campeonato paranaense. Eu acho impossível. Não sei se é provável, mas não acho impossível.